My friends, Marshall, sejam bem-vindos, deixe o like, se inscreva no canal se estiver chegando agora e compartilhe o vídeo. Taca a intro e bora lá, Bayer! Foda, né? O meu tá de volta, o canal tá de volta no Embosta. Embosta! Tamo aí, tamo aí, firme e forte. Cê é louco, cara. Três vídeos, começou a melhorar, foi porra. Caiu tudo de novo. E agora eu tô aqui, tô aqui, gravando, gravando. Olá, rapaziada! Beleza, molecada? Estamos de volta aqui pra mais um Modo Carreira como Bayer de Munique no último vídeo. E foi bem bizarro. Bem bizarro por quê? Porque eu empatei com o My 05, tomei uma entubada no Red Bull Leipzig de 5x1. E depois, cara, quando eu achei que tava tudo perdido, corre lá no vídeo se você não assistiu e viu o que aconteceu no finalzinho do vídeo. Cê é louco. Ou seja, o vídeo não foi de todo perdido. Porém, é o seguinte, mano, eu preciso dar a volta por cima aqui na Bundesliga. Bundesliga tá embaçado. Tá embaçado. Temos um jogo agora contra o time que eu não sei falar o nome, mano. Korn? 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 Com? Com? Sei lá como é que é o nome desse time aí. Me deixa o nome desse time nos comentários. Eu não sei a pronúncia. Como é que pronuncia esse nome louco aí? Beleza? Então se liga. Eu preciso dar a volta por cima aqui na Bundesliga, mano. Eu preciso. Eu preciso de uma vitória. Porque até então eu tenho dois empates e uma derrotada. Ai, uma derrotaça. Não é nenhuma derrotada. Eu levei uma derrotaça monstruosa no Red Bull Leipzig. Então agora mudei o time e volta por cima. Será? Será? Então deixa o like, compartilha e se inscreve. Pair. Vamos lá, irmão. Vamos mandar bala. Rapaziada, Bayer, a gente não pode decepcionar a torcida de novo, né, mano? Não podemos decepcionar as torcidas novamente. Então vamos lá, Bayer. Vamos jogar. Vamos jogar bem, mano. Agora vai, hein? Felipe Coutinho tenta trazer o Bayer para o ataque. Olha o Lewandowski. Olha o Lewandowski. No meio. Isso. Boa bola. Sané. Vai, meu irmão. Olhou. Bateu. Tá lá. No comecinho. Que jogada do Leroy Sané, rapaz. É isso, mano. É isso. É isso que eu preciso. Eu preciso somar três pontos aqui para o time ganhar confiança, cara. Para o time ganhar confiança que a Bundesliga está embaçada. A jogada aí, ó. Olha aí, cara. Ele driblou com o corpo, né? Com o corpo. Maravilha. O meu único goleiro estava, bateu bonito no cantinho. Leroy Sané. Aos 11 minutos abre o placar para o Bayern de Munique. Rapaziada, o Xuli passou lotado. A posição é legal. Não está impedindo, não se liga. Boa, Conatê. Conatê, monstro. Monstro, cara. Que contratação, meu irmão. Que contratação. Olha aí o Leva com o Gabriel Jesus. Estão se entendendo muito, velho. Estão se entendendo muito. Gabriel Jesus. Conatê. Que defesa. Que defesa. Gabriel Jesus, ponta à direita, hein, mano. Está jogando muito nessa posição esse moleque, rapaz. Está jogando demais e quase sai o segundo gol. Olha o time chegando aí. Rapaziada. Ah, não. Não. Não, mano. Não tinha ninguém, cara. Mano, o time inteiro quase. Olha lá, cara. A defesa. Cadê a defesa, mano? Cadê a defesa, mano? Estava todo mundo sozinho. Sozinho, cara. Essa daí eu não tenho como culpar o Neuer, né, cara? Eu não tenho nem como falar. Apesar de achar que foi um chute defensável que o cara chutou em cima do Neuer. Não tem como, né? Não tem como culpá-lo, cara. 1x1 está tudo igual. Lá se vai a minha vantagem. E agora ferrou, rapaziada. Olha a jogada se repetindo. Nossa senhora, mano. Ainda bem que o cara é ruim, hein? Ainda bem que o cara é ruim, hein? Vamos. Vamos pavar. Vamos pavar. Gabriel Jesus pediu e disparou. Bola nele. Bola no Gabriel Jesus. Saiu do carrinho. Se liga. Ele conseguiu escapar da falta. Kimmich. Coutinho dominou. Bateu. Defesaça do goleiro. Ah, meu Deus. Olha o Diogo Jota. Boa. Gabriel Jesus voltou lá para atirar, hein, rapaziada? Gabriel Jesus, hein? Ó, o Kimmich tentou ali, ó. Não conseguiu sair jogando mal. Hector está com ela. Mandou a boa bola para o Diogo Jota. Portilho vem aqui com ela. Olha aí. Envolvendo o time. Envolvendo o Bayern aí. O Neuer saiu de soco. Agora a bola é nossa, hein, Conto? Isso. Continho. Com categoria. Mandou para o Sané. O Sané mandou para o Lewandowski que devolveu na frente. Vamos. Vamos, Sané. Vamos, Sané. A zaga chegou, ele cortou e foi desarmado. Maravilha, hein, cara? Ih, rapaziada. Olha aí, meu Deus. O gol da virada. Não acredito, velho. Mano, minha defesa está muito ruim, cara, aqui na Bundesliga. Como que pode jogar tão bem na UEFA Champions League aqui na Bundesliga? Parece que é outro time que eu controlo, cara. Olha que defesa desarrumada. Olha isso, cara. Ninguém acompanhou. Ninguém acompanhou. Eu controlando o que estava com a bola. Esse daí, ó, o Córdoba passou e ninguém acompanhou, cara. Ninguém acompanhou. Vamos lá para as alterações aqui, rapaziada. Martinez vai entrar e eu vou colocar também o Gabriel Jesus ali no lugar do Lewandowski. Vou tirar o Lewandowski. Vou colocar o Gnabry. E por enquanto, acho que só, mano. Tiro, coloco o Miller ali no Coutinho também. Vou colocar o Thomas Miller ali no lugar do Couto. O Couto está meio cansado. Vamos fazer as três substituições já. Vamos voltar. Diferente aqui para o segundo tempo, porque eu preciso de vitória, cara. Martinez, põe a bola com o Sané. Se liga. Fez o corte. Olha o Kimmich. Agora sim. Vamos, vamos, vamos. Aê, caramba. Aê. Saiu o gol do empate, cara. O Kimmich errou vários passes. Mas o Kimmich conseguiu dar assistência para o Gabriel Jesus aqui no meio de todo mundo. A jogada ali do Sané. Kimmich também. Olha que toquinho. Foi meio estranho até a zaga. Não sei. Olha aí, ó. O zagueiro, ah, o zagueiro se enroscou para o goleiro, mano. É meio esquisito aí, mas ainda bem que deu certo. Está aí o gol de empate. Gabriel Jesus, empata o jogo 2x2. Ah, mano. Não, 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 não acredito. Puta, que cagada minha, velho. Ah, cara. Olha isso, mano. Eu saí totalmente errado na marcação. Tomei o giro e tomei o gol. Acabei de fazer o gol de empate. Parece que eu estou pedindo para levar gol, cara. Estou pedindo para levar gol. Thomas Miller. Boa bola. Kimmich. Vamos, vamos. Abre. Tentou. Arrumou espaço. Rodou. Thomas Miller. Gabriel Jesus. Arrumou. Saiu da marcação. Está lá, moleque. De novo o gol de empate. Marshall. Pelo amor de Deus, hein, cara. Não vai tomando gol agora. Vamos abrir o olho, cara. Vamos abrir o olho. Vamos para cima. Vamos virar. Vamos virar essa parada aí, ó. Jogada individual do Gabriel Jesus. Fez o giro em cima da marcação. E bateu de perna esquerda, hein, mano. Bolaço. Olha, rapaziada, pode ser o último lance da partida. O time prende bola, fica tocando. Olha aí o cruzamento na trave. Quase que eu perco o jogo. Quase que eu perco o jogo. Vamos sair rápido. Vamos, vamos, juizão. Deixa passar. Vai, vai. Vai, Gabriel. Vamos, Gabriel. Ah, Gabriel passa, mano, porque fica me olhando. Fica parado no meio campo me olhando. Puta merda, cara. Para com isso, velho. Ah, tem que perder mesmo. Que isso, mano. Último contra-ataque, ele fica parado no meio campo me olhando, velho. Não tem como não ficar puto com esse jogo, mano. Você é louco, cara. O que que o cara fica plantado no meio campo em vez de passar? Corre junto, caramba. Jogo equilibrado, rapaziada. Sete finalizações para cada lado. Eu acertei quatro. Os caras acertaram seis. Gabriel Jesus, jogador da partida. E poderíamos ter vencido, cara. Poderíamos ter vencido. Se eu não tivesse dado a minha paçocada ali sempre. E também, pô, né. Nesse último ataque, velho. Não tem como não ficar puto, né, mano. O que que o atacante fica esperando? Fica, me passa, velho. Passa. A instrução dele é passar. Jesus marca dois gols cruciais e empate com o Bayern contra o Kohn, mano. Sei lá o nome desse time. Filha da mãe aí que arrancou mais um empate. E é mais um empate aqui na Bundesliga, mano. Vamos pro treininho da semana aí. DC, C, D, A. Foi bem ruinzinho. Bem ruinzinho. Igual os meus resultados da Bundesliga. Vamos lá agora pra mais um jogo aqui da Bundesliga contra, acho que é Paderborn. É isso que fala? Paderborn? Não sei como é que é a pronúncia também assim. Porque eu, cara, sinceramente, eu não conheço muito bem a Bundesliga, né, mano. Eu acompanho os jogos aí do Brução e tal. Mas é um dos jogos mais importantes. Então, ó. Lendário. Cinco minutos. O tempo tá bom. Cara, o time é esse, velho. O time é esse. Eu não tenho muito o que mudar, cara. O time tá formado. O time tá bom. Pô, jogamos contra o Tottenham e fizemos um jogo excelente com esse time e com essa formação. Não é possível. Eu não sei o que que não tá encaixando. Então, vamos lá de novo e vamos tentar a nossa primeira vitória aqui na Bundesliga. Aqui no sétimo, acho. Sétimo, oitavo episódio já. Cê é louco, hein? Vamos lá, rapaziada. Eu já vou cortar essa parada aqui, mano. Eu quero o jogo. O jogo é fora de casa agora, mano. Eu preciso muito jogar bem, cara. Preciso jogar bem, preciso dar confiança pros meus jogadores. O que que é isso, cara? Mano, eu não sei porquê, mas o Alaba subiu. Deu certo, mas o Alaba subiu onde não é pra ele subir. Eu não coloquei instrução pra ele subir por ali, velho. Não coloquei, mano. Gabriel Jesus passou. O Pavar viu. Bola no Jesus. Ô, carrinho bonito por trás ali, rapaz. Tirou bem a bola do Jesus ali. Pro Alaba de volta. Se liga. Lewandowski. Boa bola pro Sané. Vamos, Sané. Isso. Agora sim. Agora sim, mano. Agora sim. Contra-ataque monstro. Contra-ataque monstro. Felipe Coutinho abrindo o placar. 16 minutos, mano. 16 minutos. Muito bom, cara. Muito bom. Será que eu vou conseguir manter? Eu tenho que manter, né, cara? Eu tenho que manter. A bola do Levo ali, ó. Que bolão também. E o Coutinho chegou só pra finalizar ali. Bater e enfiar a bola pra dentro do gol. Terceiro gol dele aqui na Bundesliga, molecada. 1x0 o Bayern. Olha o escanteio, molecada. Coutinho. Bola na área. Subiu pra VAR. Bola tirada de lá. Sobrou no Alaba. Bateu. Nossa, foi bloqueado bem na hora, mano. Bem na hora. Bola voltou. Consule. Pavar. Tenta arrumar o espaço. Achou o Kimmich. Boa bola. Vamos. Coutinho. Tem espaço aqui embaixo. Sané. Ai, caramba. Não consegui passar com ele. Uh, recuperada boa. Que recuperada boa. Mas não era aí pra Coutinho tocar. Tocou errado e recuperou o Felipe Coutinho. Passou. Sané. Boa bola. Olha aí, rapaz. Que defesaça. Rapaziada, o Kimmich e o Gabriel Jesus tomaram o amarelo. Então eu vou colocar o Martinez e vou colocar o Gnabry ali, beleza? Vamos lá. O restante acho que eu vou deixar assim mesmo. Não vou mexer em ninguém por enquanto. Vamos deixar o jogo rolar mais um pouco. Qualquer coisa a gente troca mais um jogador aí, beleza? Vamos lá pro segundo tempo. 1x0 o Bayern. Vamos fazer mais um Bayern. Vamos? Vamos dar tranquilidade. Sané. Thiago. Olha o Lewandowski olhando ali. Quem subiu foi o Alaba. Se liga. A bola do Alaba pro Thiago. Thiago tá sem ninguém pra jogar. Ele conseguiu o toque de calcanhar pro Lewandowski. Linha de fundo do Leva. Agora sim. Agora sim. O MEC. Leroy Sané. 2x0. Eu não acredito que finalmente. Finalmente a primeira vitória na Bundesliga vem acontecendo. Um jogo fora de casa. Olha o Lewandowski subiu ali pra fazer o cruzamento. E o herói Sané cabeceou bonito pro gol. 2x0 o Bayern. Final de jogo, molecada. Finalmente. Finalmente aconteceu o que eu tanto queria, cara. Nossa, o que tanto o nosso time precisava. Uma vitória na Bundesliga, mano. Uma vitória na Bundesliga. Finalmente. Leroy Sané. 9.4. Se liga aí. Finalizei 11. Acertei 9 pra fazer 2. Você é louco, mano. Você é louco. O negócio tá embaçado. Você que achou que ia ser fácil? Ia ser fácil? É. Não tá sendo fácil não, mano. Vamos lá pra mais um treino então, rapaziada. Vamos fazer um mistão aqui, ó. C, B, A, D, A. Agora melhorou. Agora melhorou. Só o Conatê mandou meio mal ali. Mandou meio... Não, meio mal não. Ele mandou mal, né, cara? Mas eu vou dar um desconto porque ele vem jogando horrores. Então vamos lá, molecada. UEFA Champions League. Jogo contra o St. Johnston. St. Johnston. Acho que é isso que fala, né, mano? Eu acho que é isso. Vamos lá. Vamos lá que eu vou mudar um pouquinho o time pra hoje. Vou dar descanso aqui. Já que esse jogo é um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo. Eu vou colocar o Thomas Miller. Vou colocar o Goretzka aqui no lugar do Thiago. O Sanezito também. Vem jogando muito. Ele vai descansar. Vou colocar o Coman. E vou deixar o Sané pra colocar talvez ali no segundo tempo, beleza? O Thiago eu não vou colocar nesse jogo. E Vampire City tá voltando de lesão. Pode ser relacionado, tá bom? E eu vou colocar... Acho que é isso, mano. Acho que eu vou colocar o Kymic aqui, ó. Vou tirar o Pavar e vou colocar o Tolisso, mano. O Tolisso não vem jogando, né, mano? Preciso deixar ele jogar também. E o restante fica, mano. O restante fica. Só vou colocar também aqui o Zagueirão Hernandes de volta. Conatê vai lá pra banco de reserva. É isso? Fechou? Tá certo? Tá certo? Tá certo. É isso. Então se liga. Lendário. Cinco minutos do tempo tá fechado. O EFA Champions League. Bayer. Vamos vencer mais um. Tudo. Cortes essa musiquinha aqui que pode dar copyright aqui no canal, mano. Vou cortar essa parada, Lewandowski. Vai dar o ponto a pé inicial. Rola a bola, a bola. Nossa! Vamos, Bayer. Não vamos, não. Era nossa a bola, né? Era nossa. Mas eu já errei no primeiro passe, mano. Quase tomei já. Quase tomei. Sejão Stone já quase abriu o placar. Quase fez o gol. Cê é louco. Cê é louco, rapaz. Vamos, 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 Bayer. Vamos, Bayer. Isso. Tolisso. Tirou. Tirou mal. Afastou. Mas não afastou totalmente. Que isso, cara. Quase, velho. Olha, rapaziada. Thomas Miller. Boa bola. Pô, Lewandowski. A bola foi meio curta. Foi meio curta pro Gabriel Jesus. Mas o Gabriel Jesus ajeitou pro Gorence. Que vai sobrar no pé de quem? Vai sobrar no pé de quem? Fez gols nos últimos três jogos. E agora no quarto jogo. Mais um gol bonito. Lewandowski abre o placar. Um a zero, rapaziada. Se liga aí, Gabriel Jesus. Nossa, que visão do Gorence. Olha aí, cara. E a bola sobrou justo no pé de quem? A artilheira é isso, cara. Lugar certo na hora certa também. Conta com a sorte e com habilidade, né, mano? Porque olha que finalização no canto. Tolisso chamou o Kimmich pra subir. Vamos. Olha o Kimmich. Boa bola. Tolisso de novo. Isso. Bolão pro Leva. Ele ajeitou pra batida. Que bolaço, menino. Que bolaço, moleque. Que isso. Thomas Müller. Monstruoso o chute do Müller, hein, rapaz. Monstruoso o partido do Müller. Se liga, mano. Se liga. Que chutaço. Olha que ajeitada também do Lewandowski. Olha, de 3D do meu irmão. Que paulada. Que paulada no Müller. 2x0. Bayern de Munique. Falando no Tolisso, tá ele aí, ó. Tá ele aí, ó. Mandando a bola pro Gabriel Jesus. Nas costas da marcação. Ele tentou o Lewandowski. O Lewandowski tomou a falta e conseguiu levar vantagem, hein. Gabriel Jesus. Olha, tinha o espaço. Fintou. Ah, cara. Não acredito que essa cabeçada pegou ainda na zaga, mano. Que destino, hein. Final de primeiro tempo, rapaziada. Vou tirar o Coman aqui com o cartão amarelo. Vou colocar o Perisicite que tá voltando agora de lesão. Vou colocar o Martinez pra jogar também no lugar do Goretzka que está cansado, beleza. O restante do time, por enquanto, permanece. Acho que vou colocar o Gnabry também pra jogar um pouquinho mais à frente. Beleza. Vou fazer um rodízio legal nesse time aqui. Neste jogo que já tá basicamente aí bem encaminhado, vamos dizer assim, né. Não vamos falar que tá encaminhado pra... Tá resolvido porque realmente não tá, né. Até acabar não dá pra acreditar. Mas vamos lá. Vamos aí. Martinez e sua primeira partida. Tolisso. Sua primeira partida, não. Seu primeiro lance. Olha aí. Lewandowski. Esperou a chegada. Ajuda. Tolisso. Boa bola. Gabriel Jesus. Fez que abateu e não bateu. Atrasou a bola. Martinez. Tocou errado. Olha o Javier Martinez. Beleza, boa bola com o Perissite que tá voltando de lesão, rapaz. Olha o Perissite. Olha o bolão do Perissite aqui pro Thomas Miller, hein. Olha aí. E voltou. Ah, era pra voltar no Perissite, pô. Vai, vai, vai. Nossa, não entrou, cara. Certeza que essa bola não entrou, mano. Que dói, hein. Que dói, mano. A bola do Perissite. Isso. Vamos, vamos. Hahaha. Boa. Perissite veio. Voltou fazendo gol, mano. Boa, Perissite. Se liga aí, rapaziada. Bola no meio das pernas. Olha aí que passe. Dominou bonito e bateu ali, ó. No cantinho. Golaço no Javier Perissite, cara. Golaço. Lewandowski com ela. Pra cima da marcação. A marcação tá cansada, não acompanha. Se liga, Lewandowski. Boa bola. Miller. Se liga mais atrás. Quem tava chegando era o Tolisso. E o Miller podia ter feito o gol. E deixou ali pro Tolisso, hein. Que sangue frio o Miller, hein, rapaziada. Tolisso faz o gol 4x0. Agora sim, tá tudo resolvido, cara. Olha aí, cara. Bola é um do Lewandowski. Olha o Miller. Mate, mate. Faz aí, vai. Faz aí que eu não quero. Gabriel Jesus fez a jogada com o Thomas Miller. A bola é boa pro Gabriel Jesus. Meu Deus, Gabriel. Meu Deus, Gabriel. Faz você, né? Faz você, Gabriel. Faz você, mano. Faz você. Que golaço. Que golaço do Gabriel Jesus. Você tá maluco. Tá impedido, cara. Meu Deus, não acredito que tá impedido esse gol, cara. Que golaço maravilhoso. Que jogada do Gabriel Jesus, molecada. Que isso, cara. Não vai nem mostrar o impedimento, né? Caraca, velho do céu. Olha o Kimi, que rapaziada. Bateu. Bolão. Vamos, o Perisicite dominou. Bateu. Bateu colocada. Que defesa do goleiro, hein. Que defesa do goleiro. Que jogão. É uma pena aquele gol ter sido anulado por impedimento. Eu gostaria de ver o lance novamente. Estava realmente impedido. Porque o lance foi lindo demais, cara. Lindo demais. Mas a vitória do Bayern também foi maravilhosa, mano. Ó, se liga aqui. O gol anulado. Ele deu aqui o chapéu. Ele tocou. Recebeu a frente. Mas o ângulo aqui não é bom, cara. O ângulo aqui não é legal. Não sei, cara. Mas provavelmente estava impedido mesmo. Mas que lance bonito, cara. Que lance bonito do Bayern de Munique. Se liga aí. Thomas Miller foi o jogador da partida com a nota 9,5. Eu consegui fazer 13 finalizações. Os caras apenas 5. Dessas 5, eles acertaram 2. E agora o que acontece com o Bayern na Champions? 4 a 0 em cima do Johnston. 5 a 1 em cima do Tottenham. Só goleada. Enquanto isso, na Bundesliga, a gente está sofrendo horrores para conseguirmos as vitórias, né. Eu não sei, cara. Sinceramente, não dá para entender. Não dá para entender. Mas, enfim, vou terminar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o like e compartilha. Se inscreva no canal se vai chegar agora. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço do Marshall e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho